Pócio traveres Com esperanças o meu coração Pócio amar terminando o verão É que Volto muito ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Que chume as rosas Mas que bobagem As rosas do pão Simplesmente as rosas O perfume que rouba de ti Deve haver Para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Pode outra vez Com esperanças o meu coração Pócio amar terminando o verão É enfim Pócio amar Pócio amar tempor Com a certeza que devo chorar Pócio amar Pócio amar Pócio amar Pócio amar Teve as rosas, umas que bombardeiam, as rosas não falam, Simplesmente as rosas exalam, o perfume de roupa de diálogo. Teve as vias, para ver os meus olhos tristonhos, E quem sabe sonhar, os meus sonhos, por fim. Obrigado, obrigado.